Olha o gato, ó. Eu vou seguir o gato, irmão. Porra, filho! Olha o tamanho do satã! Eu não vi isso aqui, não, mano. O que é isso aqui? Dresser? 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 É lá no quarto, não é? Esse dresser? É? Eu acho que deve ser, mano. Vamos subir aqui. Dresser? É porque eu não sei o que é isso. Imagina que você resolve jogar um jogo de terror. E na sinopse desse jogo de terror fala simplesmente que você é um psicólogo que acabou de terminar a sua faculdade de psicologia e tá atrás do seu primeiro trabalho. Então você se depara na internet com um problema de alguém falando que não consegue se comunicar com o seu filho ou com sua filha. Então você resolve ir lá e resolver esse problema. Um gatinho. Vem aqui, gatinho, vem. O nome do gato ia ser Ariranha, mano. Se fosse meu gato, eu ia dar o nome de Ariranha. Porque eu não me interessa. Ariranha. Primeiramente, a pergunta que eu tenho que não quer calar é porque eu sou um psicólogo e estou indo na... Tem alguém andando no mato. Apareça! Rapaz, eu escutei alguém andando no mato. A pergunta era essa. É porque eu sou um psicólogo, tá ligado? E eu estou indo de madr... Eu pisei numa latinha, foi isso? Foi? Eu amassei uma latinha com meu pé. Enfim. É a terceira vez que eu tenho que me falar que eu sou um psicólogo e porque eu estou indo dentro da casa do cliente de madrugada. Caralho, tem um duende aqui, mano. Imagina eu tomo um jumpycário quando eu vou ver o duende, mano. Duende! Deus é mais. Vamos entrar na casa já que, né, está um breu do caralho. Eu vou entrar nessa casa. Boa noite. Está trancada, né? Acho que eu tenho que encontrar algum tipo de pedra ou chave ou mecanismo porque aqui eu não vou. Está vendo? Está vendo? Como é que eu vou nesse mato, mano? Não faz sentido ir no mato, meu nobre. Não... Caralho. O que foi que aconteceu aqui, irmão? Caiu. Porque, tipo, ao mesmo tempo que caiu, travou o jogo. Mas tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Olha, a porta destrancou. É assim que você sabe que você não deve aceitar o trabalho, porra. Está ligado? Só acontece isso aí na vida do CLT. Alô? Tem alguém em casa? A vida do CLT é complicada, mano. Tem uma barra de cereal aqui da Highway. Comi, foda-se. Está ligado? Não é minha. Peguei a barra de cereal, comi, peguei a carta. Olá. Obrigado por pegar esse trabalho e ajudar a minha filha, Mia. Eu dei uma saídinha rápida, mas eu vou voltar logo, logo. Por favor, se sinta em casa e tome o tempo que você puder para se conhecer com a Mia. P.S. Em um dos armários lá em cima, no... no quarto, você vai encontrar um documento que precisa da sua assinatura. É necessário para segurar o potencial do que o seguro possa dar de... É o... Vocês entenderam? Dar o reembolso do dinheiro. É isso aí, mano. Tá. Eu vou tomar um leitinho. Lá ele, irmão. Eu vou tomar esse leite, comer a barra de cereal, fechei a porta, porque tem um satã lá atrás. Então, ligado e começamos. Salve, Mia. Boa noite. Chegamos aqui em casa. Esteja bem-vinda com a sua... Não estou conseguindo falar. É um psicó... Caralho, já achei uma passagem secreta? O que está atrás? Eu não vou descer aqui, velho. Ah, foda-se. Já estou aqui mesmo. Não pode me matar, né? Olha. Caralho. Três caixões, mano. Três caixões. Qual é? Tem alguém atrás de mim? Entro em 43. Entra na 43. 4 de dezembro de 84. Meu marido se foi. Ele sacrificou. Meu amado... Já seque. Caralho, que nome é esse, irmão? Já seque. Já seque. Dia 20... É... 12 de abril de 84. Mia não está... Mia não é inteiramente humana mais. O corpo dela parece que foi queimado. Cara, tem alguém atrás de mim pra caralho, irmão. E ela diz que machuca todo dia, mas ela está viva, mano. Caralho, e tem um negócio aqui escrito voodoo dolls, mano. Será que isso aqui, de certa forma, é... Ai, tem alguém atrás de mim? Não, eu vou sair daqui, foda-se. Mia, será que isso aqui é outro jogo de terror com boneca? Não é possível, velho. Vou fechar a porta. Vou ficar como se nada tivesse acontecido, né, mano? Porque eu acho que o jogo não vai me deixar ir embora. Eu vou ter... Eu vou dar uma olhada na casa. Olha, até a porta da frente eu vou fechar, foda-se, irmão. Porque dá pra vir um satã daqui pra ali nessa... Nessa... Vocês entenderam, mano? Ó, vocês ouviram? Nada de bom. Nada de bom, mano. Não poderia ter um... Mia, você está aqui, Mia? Ela deve estar aqui. Ai, caralho, na moral. Acerola. Acerola. Beleza. Vamos lá, mano. Vamos... Olha. O quarto ombreio da Mizinga, rapaz. Liga essa luz aí. Isso é o Batman, é? Porra, minha. Pelo amor de Deus. Deixa as luzes ligadas. Pô, você mora no meio do interior. Não deve nem pagar luz. Deve fazer um gato aí, maneiraço. Tá ligado? E tá com essas luzes desligadas. Mas também ela deve estar possuída pelo satã, tá ligado, mano? Aí não tem nem o que falar. Nem fazer. Só eu tô aqui pela boa vontade, tá ligado? De fazer o negócio psicológico dela. Mas não vai dar, mano. Os sussus estão vindo da floresta. Nós tentamos com o Jacek. Pô, o nome Jacek é baiú demais. Imagina. Jacek Silva Pinto. Porra, não ia dar, não, mano. Encontre o... A gente foi tentar encontrar com o Jacek quem tava soviando ou sussurrando na floresta. Mas a gente não encontrou nada. Nem ninguém. O gato foi embora. Tá vendo? Esse gato é um mistério do caralho, mano. Ó, quando ela bota essa câmera pra abrir desse jeito aí, véi. Tá ligado? Cara, não parece que tem um satã ali? Apertei Ctrl, plantei me abaixar. Não consegui. Eu consigo fechar aqui. Não, abri. Meu amigo, eu tô começando a descobrir coisas sem necessidade. Ó pra cá. A água com barro, três pentagramas e uma chave. Eu pego ainda a chave. Foda pra caralho, hein? Calma aí, mano. Aqui tem uma luz? Não, aqui essa é a luz. Ó só. Olha isso aqui, porra. Pelo amor de Deus. Eu tenho que entrar num corredor escuro porque a casa tem três andares. Tem muita pergunta que eu quero fazer, mano. Mas não é. Ó. Duas portas. Essa aqui tá trancada. Eu não consigo destrancar, não. Eu não tenho inventário, né? Eu tenho? Não tenho. Então aquela chave que eu peguei com os pentagramas, deve ser pra alguma coisa no late game, tá ligado? Ó, tem uma... Ó. Special Edition de um livro satânico e tem uma senha com cinco números e o último é nove. Então vamos lá, galera. Dois, três, quatro e o nove. Então são... É uma senha que a gente vai ter que encontrar aqui também. Eu já tô tentando... Vamos lá em cima. Procura essa nota, velho. Por que tá foda? Qual é o quarto da nota? Será que é esse aqui, mano? Mas cadê o documento? Só tem uma foto aqui? Aqui. Calma aí. Ahn... Ó, caralho. Um documento escrito à mão. Estranho. Realmente, menor. Isso aí é estranho. É... Como eu disse, eu afirmo que... Eu vou... Calma aí. Talvez cada região tem todas as regulações. E eu ainda assinei. Foda-se. Sempre diz assim... Você tem certeza que você quer assinar? Não. Então, aqui tava dizendo aqui, ó. Que eu afirmo que vou cuidar de Mia. E as dificuldades não vão ser... E todos os desafios não vão ser difíceis pra mim. Porque eu estou equipado pra administrá-los. E assumo a responsabilidade. Em retorno desse serviço, eu vou receber compensação. Beleza. Eu fui lá e assinei, menor. E aí, tipo assim... Eu entro na casa cheia de pentagrama. Água morna. Suja. Um pentagrama. Uma chave. Chablau. Gato. Beleza. Eu vou lá e falo... Falo o quê? Vou assinar. Foda-se. Irmão. Isso aí não foi de Deus, não. Alô. Foda-se. Também eu não tenho medo. Você já viu Lusca ter medo de alguma coisa, irmão? Pelo amor de Deus. Abre aqui, Mia. Cheguei. Assinei o contrato aí pra você, viu, minha nobre? E agora? Qual é o objetivo? Tem um objetivo? Não tem mais objetivo, hein? Tá muito frio hoje à noite. É melhor eu ligar a lareira. Então eu tenho que encontrar lenha pra ligar a lareira. Acender a lareira, na verdade, né? Foda. Incrível. Aquilo ali é uma pessoa? Não. Cadê o gato? O gato tinha que me ajudar, né? A encontrar a porra da lareira. Não é possível que eu vou ter que vir aqui. Eu tenho lanterna, mano? Nem lanterna eu tenho. Pra que que eu vou acender a lareira, mano? Caralho! Ó, tem um negócio ali, porra. Tá vendo? Escrita aqui, ó. Alguma coisa, porra. Meu Deus. Não é possível que essa boneca não vai pegar o carro dela e vai embora, mano. Eu vou ter que ficar aqui pra acender a lareira. Não é possível. Ai, ai. Para, porra. Eu não vou na floresta, mano. Eu não vou aqui, ó. Eu não vou aqui. Tá escuro demais. Ainda bem que tem uma parede invisível, mano. Eu já tava indo ali. Tá muito escuro esse jogo, pô. Deus é mais. Entra aí, foda-se. Mia, vai ficar sem lareira. Vai ficar sem isso aí. Vai ficar sem wood. Viu? Minecraft hoje não. Contre madeira. Eu não vou falar nada, mano. Deve ser aqui fora mesmo, véi. Agora, onde que é o negócio? Porra, onde é que eu vou achar madeira aqui, véi? Mas a galera mora no meio da floresta. Não é possível que ele não tenha um estoquezinho de madeira, tá ligado, véi? Não, é sério. Não é possível que os caras não tenham pelo menos duas madeirinhas assim jogadas no chão. Exato, tá ligado, véi? Ó, a latinha. Essa latinha é foda, porque toda hora ela me pega no susto mesmo, véi. Eu tenho que encontrar. Por que aqui tá brilhando e tem um símbolo satânico aqui? É porque é aqui que é o objetivo. Não, não é possível. Entendi. Entendi. Muito engraçado, hein? Muito engraçado, hein? Beleza. Caralho, pelo amor de Deus. Find a lighter. Find a lighter. Irmão, pelo amor de Deus. Não mete uma dessa comigo, não, véi. É sério. Fecha essa porra. Sabe o que é? Aqui dentro parece que a música que tá tocando é a música do Resident Evil. Lá fora eu tô contra a senhora Demetrisco. Deixa eu botar aqui a lenha, mano. A foto de uma menina também. Mas também não representa nada, né, mano? Eu tenho que encontrar o isqueiro agora, velho. Isso aqui não tava aqui, não, irmão. Puta merda. Eu vou ler o livro. Calma aí. A história aqui... Eu não vou ler mais, não. Eu tô agoniado com isso aqui, ó. Alô? Caralho. Não é que ele me respondeu mesmo, irmão? Deus é mais. Deus é... Eu tava brincando, hein? Tava de traquinagem. Achei o Gagá Giggle aqui, o isqueiro. Ó, 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 ó. Achei outro número. Quatro no segundo número. Então é X4XX9. E alguém bateu na janela, mano. Quem foi que bateu na janela? Sumiu. Tá vendo que tá foda isso aqui, porra? Eu, 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 eu... Eu como psicólogo. Eu ia meter essa dança aqui, ia fazer essa sessão? Então, tinha que chamar o Padre Marcelo Rossi, irmão. Porque, pelo menos, ele dava uma porrada no Satã e jogava água benta, mano. Tá, agora eu liguei, acendi o negócio aqui. Tá, beleza. Achei um número aqui, quatro. Tá, então, beleza. Temos dois números de cinco. Deixa eu fechar. Rapaz, meu carro... Exatamente, meu carro tava... Também tava muito escuro, irmão. Vamos lá ver quem é que tava no meu carro, mano. Deve ter sido aquele pano miserável. Roubaram meu carro. Não é possível, irmão. Isso não é possível. Bicho! E eu tô escutando sussurros da floresta. Opa, aí. Que pegadinha do canal Bundo, caralho, mano. Aqui é uma casa... É a mesma casa, gente. É a mesma casa. É a mesma... É a mesma casa, né? Eu tô ficando delulão, mano. Olha só. Tem um alce aqui agora. Eu vou lá, foda-se. Eu vou lá, mano. Qual é, mano? Sai da minha propriedade, alce. Tá achando que é... Tá de brincadeira comigo? Não tem alce nenhum aqui. Eu tô vendo coisa. Ai, caralho. Essa lata tá foda, irmão. Tô falando pra você. Depois daquele 10,50, mano. Não tem alce nenhum lá fora. E aqui tem um alce, mano. Beleza. Tô nem aí, mano. É uma anomalia isso aí. Como é que reporta, mano? Na verdade, tem várias coisas. Lá fora. Caralho. Tem vários alces na janela, mano. Foda-se. Me trancaram aqui, né, velho? Caralho. Menor. Mulher gigantesca, porra. Essa aí é a sua filha, senhora. Eu pensei que ela tinha 12 anos. Ó o gato, ó. Eu vou seguir o gato, irmão. Me fudir. Porra, filho. Olha o tamanho do satã. Eu tô com dor de barriga, velho. Vamos fechar aqui. O gato foi embora. Ai! Ai, ai, ai. A charama. Lá em cima. Foda. Vamos lá, gato. Vamos lá, gato. Pelo menos... O gato dá uma calminha assim no coração, mano. Na moral. Vamos lá, né? O gato tá mandando pelo menos... Caralho, o gato é teletransportador. Calma aí, irmão. Vamos subir. Noc, noc, noc. Então noc, noc, noc é onde? Noc, noc, noc é onde? Aqui? Porra, aqui eu não entro não, irmão. Porque eu... Olha só essa porra ali. Boa. Boa noite. Boa noite. Seu psicólogo aqui. Me fudir. Ó, meu dedo tá até tremendo, velho. Pronto. Achamos o terceiro número, meu. É 4, 5... É X, 4, 5, X, 9. X, 4, 5, X, 9. Vamos lá, porra. Tamo tranquilo. O fantasma só tá me mostrando o quê? Os números. Aqui é um 5. Beleza. E por que essa aqui era pra... Ué, meu nome. Tem uma carta aqui, ó. Oi, meu nome é Mia. Mesmo que minha mãe tenha ligado... Me chamado de Mia Amaldiçoada, desde que isso aconteceu, eu estou feliz de se livrar do carro. E eu decidi... Eu decidi que você vai ficar comigo. Então, eu tô muito feliz porque você tá aqui. PS, esse não é o meu gato. Irmão, meu dedo tá com tique, porra. Meu dedo tá com tique. Mia. Irmão. Revele-se, viu? Não tô achando graça isso aí, não, viu? Ó, fodeu. Eu não vou. Eu não... Irmão, como é... Caralho, eu pensei que tinha um olhinho... Deus é mais. Alô. Liga essa... Ai! Para de desligar a luz, porra. Tá achando graça? Que chapéu é esse aqui? O que que é isso aqui? Caralho, a chave era pra abrir essa caixa. A caixa é uma boneca. Beleza, é uma boneca de voodoo. Ok. E aqui tem um chapéu de voodoo também, mano. Primeiro número. 445X9. Beleza. Então, a gente já tem alguns números. Pô, foda que a casa tá toda com... Deus é mais, irmão. Esse pano tá em todo lugar, meu Deus. Para de desligar a luz, irmã. Não tem graça, Mia. Meu Deus do céu, véi. Para. Porra, tá achando que é grátis? É grátis? Olha isso, meu Deus. Ai! Tá foda. Tá foda. Vou dizer pra vocês. Tá foda. Caralho. Tá foda. Eu tô todo arrepiadinho, véi. Eu nunca fiquei assim. Nunca mais, pelo menos. Fiquei desse jeito em um jogo de terror. E aí ela mete uma dessa aí, mano. Eu entro no cômodo, ela apaga o outro cômodo. Aquela boneca tá andando também. Aquela porra daquela boneca de madeira. Eu não sei, mano. Eu não sei com o que eu tô com medo. Eu tô com medo. Eu tô com medo? Mentira. Eu não sinto medo. Caralho, mas ela apagou aonde aqui, mano? Meu Deus do céu. Para, porra. Para, Mia. Tá achando que é engraçado? Caralho. Eu entro em um cômodo, ela apaga o outro, menor. Eu tô cagado. Me fudivo lá em cima. Foda-se. Você tá achando que você tá brincando com quem aqui, rapaz? Hein? Tá achando que você pode pregar peças no seu próprio psicólogo? Dizendo que ele não tem condições psicológicas para cuidar do seu psicológico? Mia. É isso que você tá falando? É. Pois eu vou olhar pra você sim, mano. Porque eu não tenho medo nenhum. XXX9. Edição especial do caralho. Essa aí. Ó. O livro ficou flutuante agora. Tudo bem. Tudo bem, livro. É. Tá vendo? O que você fez aí, ó. Seu otário. Na moral. Tenho que descobrir o que a Mia quer. O que eu faça, mano? É isso. Véi, foda. Essa parte aí que eu entro num cômodo e ela apaga o outro. Isso aí é complicado. Ué, caralho. Tá vendo? Tem um nome aqui, ó. Talen. Não sei se é Talen. Não sei se é Fallen. Tá ligado? Fallen. Fallen. Aquela música lá. Tudo que quer é de mim. Ai, tem um negócio aqui. Peraí. Deixa eu ligar essa porra aqui, mano. Na moral, Mia. Mia tá foda, mano. Eu não vi isso aqui, não, mano. O que é isso aqui? Dresser? 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 É lá no quarto, não é? Esse dresser? É? Eu acho que deve ser, mano. Vamos subir aqui. Dresser. É porque eu não sei o que é isso. Foda, foda. Né, Mia? Se você me deixar... Caralho, eu tô cagado, mano. Tô todo bagar... Aí tem aqui, ó. Armchair. Tem alguém atrás de mim! 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 Ué. 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 Armchair. Armchair. Fodeu. Eu não sei o que é armchair. Por que a luz daqui tá toda ruim, mano? Não tem ali, ó. Tá vendo essa sombra aqui, porra? Eu não tenho medo de você. Vamos. Vamos, chat. O que é armchair? Armchair deve ser lá embaixo, porra. Não deve ser aqui em cima. Deve ser aqui embaixo. Armchair. Deve ser uma dessas daqui, ó. Não é essa. Tem um travesseiro aqui. Dentro do travesseiro eu tenho aqui, ó. Eu tinha que esconder essa mensagem pra que a velha da floresta não conseguisse se encontrar. Tenha cuidado com ela. Cuidado com ela. Você me deu uma porra de um jumpscare desgraçado, mano. Mas não é a razão de que todas as coisas ruins aconteceram. Minha mãe disse que é porque ela é uma bruxa. E eu sou da forma que eu sou. E é por causa dela que papai saiu de casa. Tudo bem. Ela já está dentro da casa. Ela estava atrás de mim naquela luz. Ai, fodeu. Ela destrancou a porta lá de cima. Ela destrancou a porta lá de cima. Porra, eu estou agoniado, porra. Eu não tenho um... 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 Não fica aí fora. Na moral, mano... Olha, achei outro número. Achei o último número. Então é quatro... Cinco... Ó. Quarenta e quatro... Quinze e dezenove é o número, mano. Ela não foi aqui em cima, não, velho. Porra. Barril demais, irmão. Agora eu vou ter que ir lá fora. A Mia não está lá fora, não. O foda é que a gente não sabe... Aquela menina... I should go look for Mia. Incredibly. Ó o alce. Vocês querem apostar? Quanto que esse alce vai me dar um dinheiro para vocês querem? Sai, irmão. Tá achando o que, porra? Por que tá cheio de alce assim, meu Deus? É isso aí. Chega pra trás. Quem manda aqui sou eu, hein, alce. Chega pra trás, irmão. Porque quem manda aqui... Sou eu. Como é que eu vou? Caralho. 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 Caralho, irmão. Para. Uma caveira me deu um susto. Porra, tô todo cagado. Não, não é possível, porra. Tô todo... Minhas pernas tá toda... Ai, ai. Tá desse jeito aí, mano. Vou passar mal, velho. Entrei de novo no escuro. Mas pelo menos tem uma parede invisível, velho. Ai, ai. Tô todo arrepiado, velho. Ai, ai. Calma. E aí, irmão. Tem como você dar ré? É isso aí. Dê mais um pouquinho de ré, meu nobre. Por favor. Hum, tem um caminho aqui. Calma aí, irmão. Pelo menos ligaram as luzes da floresta. O que foi que aconteceu? O que foi? O que foi que aconteceu? O que é que tá acontecendo com essa porra? Pelo amor de Deus, porra. É muito barulho. É muita coisa. Eu não vou atrás do alce. Caçaram atumbo, caralho. Vem pra mão, vem. Vem pra mão. Ela tá vindo mesmo, porra. Ela tá vindo mesmo, porra. Ela tá vindo mesmo, ela tá vindo mesmo. I'm hiding the house. Fodeu. Fecha a porta. I need to lock the main door and the garden doors. Go! Como é que tranca? Tranquei? Tranquei. Ah, porra. Que bruxa nenhuma da floresta vai me pegar agora, irmão. Ela é... Eu tô com medo. Eu nunca senti tanto medo. Olha. Olha ali, irmão. Ai. Ai, caralho. Ai, eu não vou jogar mais isso. Não. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Vai se fuder, mano. Vai se fuder, mano. Não, 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 não. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero jogar mais esse jogo, véi. Pega essa boneca. Vai tomar no cu. Tô puto. Eu tô puto, porra. Como é que não fica puto com essa porra? A boneca não quer amar, mano. Por favor, me dá uma lanterna, jogo. Eu achei duas bonecas de... Ai, fudeu. Tô com vontade de vomitar, véi. Porra, por que eu tô todo assim? Eu tenho duas bonecas. Eu acho que eu preciso de três bonecas, porra. Minha me ajuda, porra. Você falou que ia me ajudar. Não me ajudou em porra nenhuma, tá ligado? E você também, pano do caralho. Oh, meu Deus do céu, véi. Eu tô fraco. Já fiquei fraco. Todo fraco. Não tem lanterna. Eu tô apertando F pra caralho aqui. Nada de uma lanterna aparecer aqui na minha vida, véi. Pelo amor de Deus. Fudeu. 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 Fudeu, irmão. Fudeu. Na moral. Vou ter que acender, né? Por foda que não tem lanterna, meu Deus. Como é que o jogo quer que eu jogue? Tem alguma coisa piscando aqui, ó. Ah, é o interruptor, pô. Que não pega mais. Eu vou ter que ligar aqui, ó. Porque, felizmente, a bruxa do 71 Fez um negócio aqui, irmão. Barreado. Ela simplesmente estourou todas as luzes da casa, porra. Pô, engraçado pra caralho isso aí, véi. Parece até uma pegadinha. Parece que eu tô numa pegadinha. A boneca não consegue. Ela tem um isqueiro, mas ela não consegue fazer isso aqui, ó. E ligar a porra do isqueiro, mano. Liguei tudo. E aí tem o quê? Um livro. Ai, ai. Eu não vou conseguir. Tô com vontade de chorar, porra. Através da Idade Média, Muitos indivíduos inocentes foram queimados na estaca. De qualquer forma, a lenda é que, em 1492, uma mulher nova começou a gritar em uma língua desconhecida e enviar maldições enquanto ela estava sendo queimada. Do nada, todo mundo se reuniu. Se reuniu, foi foda. Se reuniu e começou a escutar sussurros arrepiantes. A mulher, parcialmente queimada, emergiu da pira que estava pegando fogo e todo mundo correu. De acordo com a lenda, nas próximas semanas, os residentes foram... Como é o nome? Pegaram um tipo de epidemia estranha e começaram a ficar loucos. A pele deles se tornou cinzas, como se eles tivessem sido queimados. Não é... Foda-se. Como se eles tivessem sido queimados. A gente não sabe mais sobre isso, porque a Inquisição acabou com todas as pessoas que testemunharam esse evento e que disseram que a bruxa enviou uma maldição para eles e sentenciou eles com essa epidemia. Beleza. Sabe o que é pior? Esse jogo está me lembrando um jogo que eu joguei uma vez em live aqui para a galera, mano. chamado Iblis. Porra, irmão. Aquele jogo, pô. Eu nunca me senti tão desconcertado na minha vida, pô. E eu estou com esse mesmo sentimento ruim pra caralho, mano. Agora com esse jogo também, hein. Eu tomei dois jumpscare miseráveis, mas... Olha, apertei Ctrl pensando que ela se abaixava. É brincadeira. Várias velas aqui no banheiro também. Por que eu tenho que ligar essas velas, mano? Tá ligado? Vai ser numa ligada de vela dessa aí que o capeta vai vir. E vai fazer a traquinagem, pô. Eu vou virar o Coringa. Fudei. Eu falei pra vocês, caralho. Eu falei pra vocês. Eu falei, eu falei, eu falei. Eu falei que o capeta... Ó, o pano. É o pano aqui, pelo menos, né? O pano. Calma. Eu não vou. Eu tô precisando de um tempo. Não liga aqui. Ah, aqui dentro vai ter outro susto, não vai? Mia. Por favor, Mia. Mia amiga. Por favor. Help me. Ó, a gente já tem a senha. 44 519. E tem uma terceira boneca de voodoo aqui, mano. Eu acho que a gente coloca as bonecas lá naquele caixão, chat. Vamos tentar descer em paz aqui sem tomar um jump scare? É impossível. Tem que me lembrar onde é que é. É aqui, é aqui, é aqui. É aqui. Aqui embaixo. Eu acho que é aqui que eu boto a porra da boneca no caixão, mano. Segura aí, segura aí. Rapaz, eu tô com dor de cabeça, pô. Você não precisava fazer isso aqui. Tem uma chave de osso agora. Eu acho que dá pra abrir aquela porta lá, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Agora eu acho que é só abrir a porta se eu conseguir achar a porra da... Me localizar aqui dentro dessa casa porque tá... Tá precária a iluminação. Aquela... Essa... Não. Ah, em cima. Isso aqui. Aqui. Ó, o pano ainda tá aqui, véi. Por que tem uma chave... Foda-se. Boa noite. Ó, negócio de ouija. Barril, baril. Barril. Eu não sei se eu fecho esse... Eu não sei se eu fecho a... Eu não tô enxergando nada, irmão. Vamos acender as luzes aqui. O que é isso, mano? Arrastei um espelho pro lado. Eu nem sabia que era um espelho, meu Deus. Tá barril pra enxergar esse jogo. Foda-se, eu não vou ali ainda não, mano. Tem um símbolo ali do mal e tem uma carta aqui, ó. Como você pode ver, minha mãe está tentando tudo só pra ajudar... Pra me ajudar a... A tirar a maldição de mim. Ela até conversou com espíritos. Ou pelo menos é o que ela acredita. É... Ao mesmo tempo, meu pai... Que sacrificou o máximo, né? As mais coisas. Eu sinto muitas saudades dele. E tem uma nota aqui também. Toda vez que Mia... É... Anda... É... Algum... Um pouquinho... Pra longe da casa. Ela perde a consciência. A gente não leva ela em nenhum lugar. Porque se... É... Porque a gente tem medo dela morrer. Beleza. Então... Aparentemente... Porra, eu sou um psicólogo do caralho, né? Por quê, irmão? Se eu tô extinguindo a maldição de uma bruxa... Numa menina... Eu tô... Eu sou o quê? O detetive... Agora a gente usa assim. É 44, 519, né? Um, dois, três. Porra. Glória a Deus que o chat é gente boa. E guardou as informações. Aí tem um painel de Ouija. Tem aqui, ó. Existe esperança. A maldição pode ser retirada. E tem um negócio de Ouija aqui, mano. Então a gente vai ter que ainda conversar com... A gente ainda vai ter que... Não vou falar nada, não, mano. Não vou ficar quieto aqui nessa gameplay, viu? Tô precisando ficar quieto. Minha voz precisa descansar um pouquinho, porra. Vamos lá. Vamos perguntar. O... O... One... Um desejo. Um... One... W... I... S... H. One wish. Eu tenho que escrever isso aqui? One wish. Um desejo. Será que eu tenho que sair daqui? Ai, caralho! Porra! Porra, irmão. Quase que eu me caguei. Olha ela ali, mano. Beleza. Tá descendo. Tranquilo, minha querida. Se ela não me levar direto pra um jump isquera. Porra, me perdi. Eu tenho que jantar? O que que eu tenho que fazer aqui, ó? Tá dizendo que em 1486, o maior escritor, né, pra... Ah, entendi. O maior manual de caças bruxas foi publicado. O... Maleus Male... Eita. Maleus Maleficaro, mano. Autorado por Henrik Kemmer. E Jacob Spansher. Durante o trabalho dele, a gente veio pra uma loja de... Ah, uma loja que vende coisas investigativas e... Sobre o sistema médico. E acredita-se que físicos podem distinguir entre casos de... Somatic defesa. Entre casos de entrega e alguns defeitos somáticos que causam esses negócios. As confissões foram consideradas como evidência primária. Meramente apontando pra os suspeitos subsequentes por um individual convicto... Que se chama... Naming. Em latim, nominatio. Nominatio. Eu acho que é isso, mano. Foi suficiente para a acusação. As testemunhas das crianças que estavam particularmente... Validadas... Foram consideradas inocentes... Pelas testemunhas que ninguém esperava. Tá. Tudo bem. E aí falou que o resto das pessoas foram consideradas... Foram acusadas de bruxaria. Olha o gato aqui, ó. Porra, o gato miserável com olho laser, mano. Cadê a garota, mano? Porra, foda aqui, né? O jogo falou... É, flito, flashlight... E o flashlight... Irmã? Porra, irmão. Eu tive que ir, véi. Eu tive que... Me desculpe, mas... Eu tive que ir ali, mano. Será que é aqui embaixo que ela tá querendo que eu vá, mano? De novo? Deixa eu ver, né? É aqui mesmo, ó. Caralho, apertei contra pra me abaixar de novo. Pausei o game. Quem bota pause no control? Vamos ler aqui, ó. Vou ler aqui, viu, minha querida? Minha mãe disse que eu deveria perguntar sobre esse... Calma aí. Minha mãe disse que eu deveria perguntar sobre isso em um poema. Então, eu escrevi um. Eu vejo o seu... O seu desejo fervente pra escapar. Eu compreendo. Porra, que inglês é esse aqui, irmão? É o inglês de 1930? Eu entendo inglês, mas esse aqui tá barril. Tá ligado? Parece que tem um Lorde... O Lorde faz quase do Shrek, tá? Basicamente, o que falou aqui foi que ela vê minha vontade de escapar daqui, só que ela compreende, só que se sente triste por causa disso. Um desejo ainda vai ser realizado. E logo, logo eu vou ver. Caralho! E vai ser revelado! Rapaz! Vai ser revelado de forma clara, eu acredito. Basicamente, o que falou aqui foi simplesmente que a gente tem que pegar, a gente vai ter que juntar as blooms, eu não sei exatamente o que é. Mas a gente tem que pegar flores e seguir na floresta, até o túmulo do pai dela. E a gente tem que colocar as flores lá, porque aí esse ato de bondade vai fazer com que a maldição dela seja saída... Seja saída não, seja retirada do corpo dela e a alma dela possa seguir livre. Rapaz, se você não me der nenhum jumpscary, minha querida, eu levo todas as flores da flora de onde você quiser, filha, pro túmulo do seu pai. É só não me dar o jumpscary. Onde é que eu vou pegar a flor vermelha, mano? Tá, take them to the girls' father's... Demônio! Ali a flor, porra, achei a flor. Foda que o jogo é escuro o suficiente pra eu não conseguir achar a porta, véi! Caralho, olha a hora que eu achei a lanterna! É brincadeira, é fito, flashlight. Peguei aqui a flor vermelha, mano. Pega mais de uma, pegue todas as flores. Era só uma mesmo? Era só uma flor? É brincadeira? Vamos lá. Segui a floresta agora, né? Não é por aqui, não. Será que é por aqui? Eu vou seguir o sussurro, mano. Tô preso. Tô preso! Tô preso! Olha a hora que eu ganhei uma lanterna. Eu não poderia ter ganhado essa lanterna logo no começo. Rapidão, eu vou descer lá no... No porão, só pra ver como é que é a lata daquela menina, mano. Ou se ela ainda tá no porão. Rapidão, jogo rápido. Não posso mais entrar na casa, né? Incrível. Ah, eu posso... Eu acho que eu tenho que seguir as flores vermelhas. Não é? Tem um duende aqui também. Duende? É por aqui, gente? Fodeu. Follow the forest path. Ah, por aqui, então. Beleza. Vamos lá. É só seguir o caminho da floresta pra o túmulo do pai dela, mano. Tudo bem. Foda-se. Eu não tenho medo desse som. Eu não tenho medo mais de nada, irmão. Já tomei de um piscar o suficiente. Ó, eu vi alguma coisa ali na frente, hein? O que é que é aquilo ali? Encontra o túmulo na floresta. Não é esse aqui? Agora eu tenho que ligar as velas. Calma aí. Deixa eu ler. Enquanto a... Enquanto o amanhecer chega e as sombras fogem, a maldição se transfere e nos liberta. Ah, porra, maneiro, maneiro, maneiro. Peraí, peraí. Eu vou ligar aqui tudo. Todas as velas, hein? Todas as velas. Tem outra aqui, ó. Pra tirar a maldição de uma alma, duas tem que fazer o sacrifício. Uma vai dar a vida e a outra vai ficar com a maldição. Eu tô sentindo que eu que vou ficar com essa porra dessa maldição, véi. Vocês não tão sentindo isso aí, não? Limpei. E aí, agora eu tenho que colocar as flores aqui nos vasos. E aí, irmão? Eu não me sinto bem. Foda. E agora, meu Deus. Caralho, eu sinto... Ah, o fantasma falou assim, não, me ajude, por favor. Aí eu fui lá, porra, beleza, vou te ajudar. Vou botar... Ela foi lá e tá, só a maldição pra mim. Agora a bruxa aqui vai conversar comigo, mano. Bruxa, me diga aí o que aconteceu, minha nobre. Porque eu tô puto. Essa criança é desgraçada. Eu concordei em tirar a maldição e só vou receber duas almas em troca de uma. Pra primeira, eu pedi um sacrifício de vida. O pai de Mia cometeu esse. E eu aceitei o sacrifício. De qualquer forma, a segunda pessoa precisava aderir à maldição. Tem um inscrito, é, tem um inscrito no contrato na mesa que você assinou e selou, caralho, passando a noite na mesma casa que a pessoa com a maldição e completando os desejos dela. Pô, então a bruxa nem era gente ruim, mano. Ela só tava tentando me explicar que eu assinei um contrato, né? Pô, mas... Foda. Aí aqui tá o contrato, tá dizendo que eu afirmo que eu vou... Caralho, esse contrato tá dizendo que eu afirmo que eu vou assumir responsabilidade em tentar ajudar a Mia e fazer as coisas pra ela, mano. Então, pra liberar a maldição de uma alma, duas precisam fazer o sacrifício. Uma tem que dar a vida e a outra tem que herdar o sacrifício, no caso, né? Ah, e uma carta escrita vai certificar que isso aconteça, né? De forma correta. Um minuto de uma noite gasta no lugar, né? No lugar com a pessoa com a maldição. E a maldição vai passar pra você se você fazer as vontades das outras. Quando o dia, né? A madrugada chegar, a maldição vai ser transferida pra... E vai deixar as duas outras almas livres. Uma alma foi dada, uma alma recebeu a maldição na dança do destino. As maldições... A maldição, o intertwine, é... Entreliga como a noite e o dia. Interliga como o destino. A bruxa vê e testemunha o tempo passar como o verso. Quando o ritual da mágica se completar, a maldição vai se dissipar nas mãos. Porra, me fudi. Tem graça, né? É engraçadão, né? É isso. É isso mesmo? Tem outro texto? Eu aceito esse sacrifício por agora, é... Pra agora e sempre. A sua alma é minha. Você vai se tornar... Você se tornou amaldiçoada e você nunca vai morrer. Mas o seu corpo vai... Vagarosamente se tornar... Como é o nome? Ashes é o quê, meu Deus? Seu corpo, vagarosamente, vai se transformar em cinzas e poeira. E você vai experienciar... De forma devagar e eterno o que eu experienciei quando eu estava sendo queimada na estaca quando eu era nova em 1492. Beleza, irmã. Você acha que eu tenho medo disso? É brincadeira? Eu assinei um contrato dizendo que eu ia tirar a maldição da garota, mano. E eu me lasquei porque eu recebi a maldição. É brincadeira. Eu fiquei... Como? Um cara de besta, tá ligado? Porque... Porra! Barril demais, velho. Mas, galera, esse foi Befriend Curse. Se vocês gostaram do jogo e do vídeo, não se esqueçam de deixar o like aí embaixo. Se vocês não se esqueçam do canal, se inscrevam. Porque toda segunda, quarta e sexta, tem vídeos novos aqui no canal. E não se esqueçam de hypar os meus vídeos. Porque toda vez que vocês hypam meus vídeos, o YouTube compartilha mais e mais meus vídeos pra outras pessoas. Eu vejo você no próximo vídeo. Valeu. Falou.